Olá! Fique com as emoções de quinta da novela no canal Notícias da TV. Assista agora! Você viu a Glaucia usando o colar? Meu Deus do céu! Eu não estou acreditando nisso. Mariana aparece no Monter Mercado e diz para Vera que Clara não vai produzir um aroma para a adversária. Pórcia fica sabendo que no passado, Vera acusou Mariana de um roubo de joia. Julieta sai para jantar com Diego. Glaucia notifica os filhos que ela vai viajar para o exterior sem previsão de retorno e que eles vão morar com o Fred. Pórcia avisa a Vera que já viu Glaucia usando a joia que ela tanto procura. Karen e Patrick admitem estar apaixonados um pelo outro. Hélio briga com Clara por ela estar próxima de Vera. Pórcia bate na porta de Vera e pede para conversar. Ela afirma que sabe quem roubou o colar. Vera pede para ela contar quem foi. Ela diz que viu a Glaucia com um colar parecido. Vera não acredita. Vera agradece a Pórcia por contar isso para ela. Vera fala para a Pórcia que ainda não sabe o que fazer. Eu preciso pensar. Mas ela fala que vai resolver essa situação. Patrick encontra Karen triste sentada na calçada. Karen argumenta que eles não deviam ter feito aquele vídeo. Patrick diz para ela não ligar para os comentários dos outros. Ele fala para ela parar de tanto medo. Ele se declara para ela. O que eu estou sentindo agora não senti nem pela Julieta. Estou apaixonado. Karen fica chocada. Deixe seu gostei e se inscreva.